Programa Ava com Vida em Condomínio, apoio cultural, advance elevadores, 20 anos de mercado, escolha confiança. Olá amigos, telespectadores, parceiros e clientes da Ava com no ar mais o programa Vida em Condomínio. E é um programa diferente, estamos no mês em que vamos comemorar no dia 30 de novembro, o dia do síndico, do síndico profissional e do administrador de condomínios em Santa Maria. Lei municipal que foi aprovada esse ano, de minha autoria, junto com a doutora Diana e nosso nobre vereador Ademar Cozabon. Então é um motivo de muita honra, de comemoração, estarmos no mês do síndico e no dia 30 de novembro podemos confraternizar essa profissão que é tão maravilhosa. Então será uma semana onde eu vou trazer síndicos que vão contar um pouco da sua trajetória e vão nos prestigiar com a sua visão de futuro, como será essa profissão. Recebo hoje Maurício Eger, síndico profissional, síndico da Ava com o Maurício e também advogado, militante do direito economial. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente, Maurício. Obrigado, uma boa tarde e vamos à discussão que é bem calorosa. Maurício, já é o primeiro futuro da profissão síndico profissional. Eu já digo, apesar de não ser uma profissão regulamentada, tem um projeto de lei que com certeza vai passar. Então já trata como profissão, né? Para onde vai essa profissão? Como é que tu enxerga ela no futuro? Eu creio que ela vai se especializar cada vez mais. O mercado, como a gente tem conversado e tem ouvido bastante nos bastidores de alguns sites especializados na parte de síndico, o mercado vai selecionar, o mercado vai procurar um profissional cada vez mais capacitado. E te digo mais, eu acho que o síndico morador, aquela figura de síndico morador, ela vai continuar existindo, mas vai pedir com que ele se capacite. Por quê? Porque ele vai precisar ter o conhecimento. Porque a gente começa a trabalhar, começa a ver, eu como profissional do direito já tenho um pouco mais de embasamento. Que a gente consegue ver uma pós-graduação no direito imobiliário, te dar uma visão um pouquinho mais detalhada da situação. Então a gente vê assim, pequenos detalhes, muitas vezes. E toda aquela questão que a gente conversou esses dias, até com o síndico morador. Não é que vai acabar, mas ele vai pedir, exigir mais do profissional, ou exigir mais daquele síndico morador. Seja porque as responsabilidades, civis e criminais, cada vez estão aumentando. E estão criando novas responsabilidades para o síndico. E a gente vê isso aí, é galopante, se eu posso dizer assim esse termo. Porque, como direito, a gente vê que as leis mudam toda hora. E como síndico, eu vejo que as leis estão vindo do direito para a parte de síndico. Então está vindo pequenos detalhes que a gente vai precisar estar bem cercado de conhecimento. Não adianta só querer fazer aquele, desculpa a expressão, aquele feijão com arroz, que é o síndico anterior que fazia. Que era só, ah, eu vou lá, eu assino, pago conta, vou lá. Isso aí vai acabar. Porque o síndico vai ter que se especializar em outras coisas, bem mais importantes, que é a questão hoje que eu vejo, que é os conflitos internos. O síndico está muito mediador hoje em dia. Mais nessa questão de pandemia que nós estamos vivendo, o síndico está sendo muito mediador. E sendo muito exigido. O profissional é exigido até mais. Quero fazer um gancho de fazer uma pergunta, então, sobre gestão de conflitos durante a pandemia. Isso pesquisa, e aí vamos pegar um site de referência, que é o Síndico NET, né? Tu ouça aí que a gestão de conflitos foi o grande desafio do síndico durante a pandemia. As pessoas mais em casa, mais nervosas, né? Como é que tu conseguiu, tu notou esse aumento, Maurício? Como é que tu geriu esses conflitos? Nossa, eu vou dizer assim que o aumento foi muito grande. Pequenos barulhos serviam para irritar um morador que estava dando aula, que é um professor, um cachorro latindo, uma cerca disparando no vizinho do lado. Eles queriam que o síndico interferisse naquela questão. O vizinho do lado, com som alto, eles queriam que o síndico fosse lá e intermediasse. E como é que tu procurou fazer essa... Bom, eu tive um caso bem singular, bem específico, de um condomínio que eu sou síndico, que a moradora, os proprietários do lado, lindeiros do condomínio, ela, dia de faxina, ela me ligou depois, mas dia de faxina ela ligava o som no máximo mesmo, e ficava lá fazendo faxina dela, direito dela. Lógico. Ela tem o direito total, a lei do silêncio abrange 22 horas em diante, então até as 22 horas ela pode fazer, colocar a música alta e escutar. Ok. Só que o vizinho do lado, do nosso condomínio, ele estava irritado com essa situação, porque a esposa estava em teleaula e o filho. Se há um momento que eu tenho para estudar esse, o que é a medida que eu notei? Eu tentei falar com a vizinha, bati, não fui atendido, mas eu fiz um ofício, uma carta, endereçada, a vizinha, coloquei meus dados para ela entrar em contato. Depois de uma semana, mais ou menos, ela entrou em contato comigo. Aí ela veio, disse, olha, eu ligo o meu som quando eu estou fazendo minha faxina, coisa e tal, mas eu vou tentar dar uma maneirada. Não, é porque assim, não, porque eu estou no meu direito. Não, eu entendo. Eu como advogado, eu entendo toda essa questão. Mas não dá para a senhora, de repente, maneirar, coisa e tal, que tem do lado, o pessoal está em casa, está estudando. Então, a gente tenta atacar o problema, que é conversar com as pessoas. Porque eu não tenho nada como fazer. Dentro, fora do condomínio, como é esse caso, eu não tenho nada que fazer, a não ser só conversar com a pessoa e tentar intermediar um conflito que é externo ao condomínio, se for analisar, não é nem interno, é externo. Então, a gente tenta apaziguar as coisas e chegar a um meio termo. E eu acho que deu uma acalmada, mas esses dias eu passei lá e também estava um sonzinho de novo. Então, é conversar. É conversar, não adianta a gente ter que... Diálogo. É, conversar, porque não adianta tu usar do meio que o síndico tem que é notificar, que é multar, porque muitas vezes te causa mais problema do que tu for conversar. Se tu notificar com multa, ele vai vir te xingando, vai vir te cobrando. Por que eu fui notificado? Será que os moradores lêem a conversão e o regulamento, Maurício? Ah, muitos não leem, muitos, assim, a questão até de serem moradores locatários. Muitos não leem. Tem um condomínio especial que, geralmente, a gente fala o seguinte, chegou que eles pedem, o conselho é muito atuante, ele pede. Maurício, por favor, quando chegou, já manda a convenção, manda o regimento, o regulamento interno. Então, essa pessoa já recebe esses documentos para ler, para se adequar ao condomínio. E muitos nem têm ideia e nem querem saber. Para eles é o que vale, é o que eu faço dentro da minha casa. E a convenção não é importante. Nós tivemos aí um grande desafio para o síndico, e a gente vê que, infelizmente, tu, como advogado, sabe que a legislação, ela vem depois do que está acontecendo na realidade, sempre muito atrasada. Tivemos uma medida provisória, que foi válida até 30 de outubro, que autorizou as assembleias virtuais. E foi maravilhoso, muitas pessoas que estavam fora da cidade conseguiram participar da Vida Comel, só que essa medida provisória caiu, né? Sim. E agora, como é que vai ser o desafio do síndico fazer a assembleia física em plena pandemia? Vai ser um novo desafio, né? Porque a gente viu, eu tive algumas experiências de assembleias virtuais durante a pandemia, e a gente notou que houve um crescimento do comparecimento do proprietário. E até os locatários queriam participar como ouvintes. E a gente notou esse envolvimento, esse enganjamento durante a pandemia, durante esse novo mecanismo que é a assembleia virtual. que, ao meu ver, ela veio por termo determinado, mas ela vai vir com força total, porque nós estávamos conversando agora há pouco sobre isso com outro síndico, eu acho, né? Um outro síndico, e ele estava levantando essa questão. Muitas vezes você tem uma pessoa que é um investidor, ele tem um apartamento de gente de Santa Maria, mas ele mora, sei lá, em Porto Alegre, São Gabriel, Pelotas, ou em qualquer outro estado do Brasil. Ele tem essa possibilidade de participar, ou ele está viajando para o exterior. Participar, votar, é o mais importante. Votar, ser votado. Ser votado. Então, ele tem todos esses mecanismos que ele pode utilizar nessa assembleia virtual, porque ela é filmada, ela fica arquivada, qualquer coisa pode ser buscada, esse arquivo pode ser levado, pode ser discutido em juízo, porque tem validade. Então, o desafio hoje vai ser ter um quórum dentro da pandemia para decidir questões importantíssimas de condomínio. Isso vai ser um grande desafio. Não sei se a gente vai conseguir chegar até o quórum para deliberar certos assuntos dentro dessa questão de pandemia, mesmo sendo autorizada as assembleias físicas, eu não sei se a gente vai atingir quórum para decidir certas coisas da pandemia. Nós temos essa legislação aí, né, Maurício, que não foi aprovada ainda, que tem tratado a assembleia virtual, mas realmente é uma lástima, né? É um atraso. É um atraso. A gente não tem uma segurança jurídica ainda para fazer uma assembleia 100% virtual, né? São Paulo, se eu não me engano, está realizando assembleias virtuais ainda. Pelo síndico Nédico, que eu assisti um programa, eles estavam realizando assembleia virtual ainda, durante a pandemia. Ou seja, aí fizeram uma lei interna, estadual, né? Que eu acho que o nosso governador também poderia fazer uma legislação, delegar isso aí para continuar essa questão aí. Fica a dica aí para os nossos governantes, né? Para os nossos governadores aí. Enxergarem a comunidade condominial, né? A gente vê aí as regras valendo muito para o comércio, né? E condomínio que tem muita gente, não tem regra específica. É mais, eu acho que tem mais. Perfeito. Mais movimento ainda, que envolve muita pessoa, né? Muitas pessoas nesse sentido. A reabertura das áreas comuns, né? Salão de festa, piscina. Há uma pressão dos moradores para que se reabra. Como é que o síndico está lidando, né? Em reabrir as áreas comuns, medidas de segurança, decreto estadual, decreto municipal? Pois é. A gente está com essa questão, né? O decreto estadual agora autorizou algumas aberturas, né? De certos eventos, certos eventos podem ser realizados. Então, eu até 30 de outubro eu segurei, estava me ligando. E aí, pode, disse, olha, não vou autorizar. Agora, o que está acontecendo? A gente pensou, através do decreto, coisa e tal, e disse, olha, até 50% a gente está liberando o salão. Então, a gente está começando a liberar essas coisas. Tem questão de condomínio que tem piscina, né? Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão. E a gente entra num contrassenso, né? Porque o decreto prevê, autoriza o uso de piscinas. E o uso da máscara fica onde nessa questão? Boa pergunta. Eu fico me perguntando, porque a pessoa vai botar a máscara num saquinho, vai dar um nó, vai criar uma bolsinha, vai entrar na piscina e quando ela for sair, ela vai pegar e vai usar a máscara? Tu vai estar com as mãos molhadas. O momento que a máscara molhou, ela já não serve mais para o uso. Mas, de fato, o legislador se esqueceu novamente do condomínio, né? Exato. E os clubes também, né? Então, deixou uma coisa em haver, né? Mas, a gente está, como o decreto autoriza, a gente está autorizando o uso com certas restrições, álcool gel e máscara, enfim, toda aquela questão de segurança. O percentual no salão de festa, como é que está? Olha, 50% da capacidade, né? Porque não dá para a gente liberar 100%, porque tem salões que são 20, 30, Então, você tem que liberar 50%, vai dar 30, vai dar 15 pessoas. Já é um número grande, se você for analisar, dependendo do espaço que você tem no salão, já é um número considerado de pessoas habitando, co-habitando naquele espaço ali, né? E tentando orientar essas pessoas que façam um meio de utilizar, de chamar somente seus familiares. Evitar pessoas de fora do condomínio, porque assim, não pela segurança do morador que dá dando a festa, mas pela segurança dos demais. É a segurança dos demais que a gente se preocupa, que eu me preocupo muito como síndico, porque são pessoas que a gente não sabe, se tão positivo, tão negativo. Então, a gente não sabe, é um fator contaminante do condomínio? É, é um fator que pode contaminar o condomínio. E aí, aquela coisa, como é que a gente vai determinar se foi ou não foi? Vamos pedir exame de cada um antes de entrar no condomínio? Não tem como fazer isso, né? Então, o que a gente orienta? Pessoal, traga só sua família. Seja mais restrito. Aí sim, quando a coisa estiver mais tranquila, mais organizada, aí sim. Aí traga amigo, cachorro, papagaio, brincando, ironizando a questão. Mas traga todo mundo daí. Aí sim, vai ter a grande confraternização. Daí vão poder se abraçar, se beijar. Enfim, ficar próximos, conversar, não precisar do uso da máscara. Então, vamos tentar, nesse período pelo menos, segurar um pouco, fazer festas mais com os familiares. E respeitando sempre as medidas de segurança, né? Quando entrar num condomínio, lembrar que você não está entrando na sua casa. Usar a máscara e tirar a sua máscara somente no espaço que é o salão de festas. Vai sair do salão de festas? Recoloque sua máscara, passe álcool gel e use elevador, use outras áreas comuns. Respeite a segurança dos demais, porque tem muitas pessoas que são novas e tem pessoas que são idosas no condomínio. Então, a gente tem que pensar na segurança dessas pessoas. No coletivo, né, Maurício? No coletivo, não é individual. Perfeito. O papo está excelente, mas a gente precisa fazer um intervalo. É rapidinho, não saia aí do sofá e já já voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa Ava com Vida em Condomínio. Apoio cultural. Advance elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Oh, cantando! Sim, vamos sim, vamos chegar. Cantando! Sim, vamos sim, vamos agarrar. Às vezes é difícil conseguir o que a gente sonha em alcançar. E todo mundo tem que ter aquela mão pra ajudar a chegar lá e nas estrelas tocar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Tudo é possível e juntos podemos chegar. Voltamos com mais Vida em Condomínio. Maurício, serviço de síndico profissional, a contratação, né? Como é que eu formo, primeiramente, a forma de contratação, uma pessoa jurídica, né? Por que abrir uma pessoa jurídica pra prestar serviço desse síndico profissional? Bom, o Código Civil permite, né? Que o síndico possa ser uma pessoa estranha, termo jurídico, né? Estranha o condomínio, né? Ser uma pessoa de fora. Digamos assim, uma pessoa de fora, uma pessoa contratada pra esse serviço. Então, o Código Civil permite isso. Então, por que abrir uma empresa? Primeiramente, pra te ter um capital assegurado, a segurança jurídica também pra aquela pessoa que tu tá te contratando. Entendi. Não simplesmente tu abrir uma... Chegar lá, muitas vezes, ser uma pessoa física. Muitas vezes, tem uma pessoa física que tem condições, tem um capital, realmente. Mas será que ela vai suportar, de repente, algo que aconteça por um deslize do síndico? Por um erro do síndico? Claro. Por responder por um processo que envolva? Porque o síndico responde. E o síndico responde primeiramente, ele vai responder representando o condomínio. Mas nada impede que o condomínio também volte-se contra o síndico e cobre aqueles valores do síndico. Então, por que contratar um síndico profissional? O que eu vou dizer pra ti, Christian? Hoje em dia, é um trabalho mais especializado. Como a gente tava falando no primeiro bloco, né? Que a gente procura se especializar cada vez mais e não ser aquele síndico que faz o feijão com arroz, como eu sempre digo. E qual a segurança do condomínio ser pessoa jurídica? É todo o lastro, né? Que tu tem como pessoa física, que tu tem condições de assegurar, né? A segurança jurídica é o seguinte. Se o síndico, aquela pessoa, tem, cometeu um erro, tu pode retirar aquela pessoa e contratar uma outra pessoa. Tu não precisa ficar com aquela pessoa que causou um dano. E a própria pessoa jurídica também funciona da seguinte forma. Se o síndico contratado causou um problema no condomínio, a síndico profissional, a pessoa jurídica, ela vai prestar a contrapartida de reembolsar. Mas, em contrapartida, ele vai cobrar do síndico contratado o que ele causou de dano. Então, assim, a segurança jurídica é muito grande em assegurar ao condomínio que tem um lastro pecuniário, que é dinheiro, para assegurar certas coisas que aconteçam. E a responsabilidade e a seriedade no trabalho que é executado. É um profissional que está ali, é um profissional capacitado. Não fala por mim, fala por todos os síndicos profissionais que atuam como síndico profissional. São pessoas capacitadas. São pessoas que, se não estão capacitadas, vão sair do mercado. Mas são pessoas, a princípio, que eu creio estarem capacitadas para aquele tipo de trabalho. Então, dificilmente vai acontecer algum erro. Mas pode acontecer um deslize. Nós somos humanos e a gente erra. Se a gente erra nos pequenos detalhes da nossa vida pessoal, a gente não vai errar como síndico? Vai, vai errar. Mas a gente vai acertar também. A gente vai corrigir os erros. É o ser humano, logicamente. Para quem está em casa e está pensando em contratar um síndico profissional, como é que funcionam as visitas do síndico? Como é que ele visita o pédio? Ele não mora lá, é importante destacar isso. Como é que é o relacionamento com os moradores, com o conselho fiscal e consultivo do pédio? O síndico profissional, como tu falaste, ele não mora. Ele não mora no condomínio. Ele visita o condomínio. Depende muito da questão de contratação, regime de contratação. Se é uma, duas, três, quatro, cinco, uma semana de visitas. Depende de quanto o condomínio está disposto a ter aquele síndico no condomínio. Aquela visita se torna, muitas vezes, rotineira, que é uma visita de inspeção. Não é uma visita que o síndico vai ficar uma hora preso no condomínio, porque uma hora nem o síndico morador fica fazendo isso. Ele vai inspecionar. Ele vai inspecionar. Ele vai ver lâmpada queimada, ele vai ver o extintor, se não tem nenhum extintor deflagrado. Ele vai ver se é a questão da iluminação de emergência. Ele vai fazer os testes das lâmpadas de emergência para ver se está funcionando, se precisa substituir. Então, ele faz uma visita acurada nesse sentido. Vai lá e busca ver essas questões todas. A questão da limpeza também, muitas vezes, que a gente tem que inspecionar que a gente tem o prestador. A gente contrata como o síndico contrata o prestador. E a gente precisa fiscalizar o trabalho dele, porque a gente faz esse trabalho. Então, nessas visitas, você dá isso. E a relação muito próxima que nós temos que ter com o conselho. Por quê? Porque o conselho nada mais é do que os olhos do síndico lá dentro. Ele está vendo o que está acontecendo e repassa ao síndico. Olha, aconteceu tal coisa. Tu precisa fazer tal coisa. A gente precisa melhorar tal coisa. Sugestiona o síndico. Muitas vezes, ele impulsiona o síndico. Seja ele morador, seja síndico profissional, a função do conselho é essencial. Ele faz essa função. E como síndico, eu procuro muito interagir com esses conselheiros, porque o trabalho vai ter sucesso se nós tivermos uma boa relação com eles, com os conselheiros, e se nós tivermos sugestões palpáveis e boas para aquele momento. Não adianta surgir uma proposta mirabolante e tu não tem condições de fazer. Aí tu tem que ir para uma assembleia. Lógico. Então, é a assembleia o colegiado máximo. Eu procuro muitas vezes, como eu tenho as visitas dos condomínios, desculpe, eu converso bastante com os moradores. Eu tenho essa interação. Seja proprietário, seja morador, eu converso muito. A gente tem que conversar com essas pessoas no condomínio e mostrar que mesmo a gente não estando no condomínio, a gente está presente em algum dado momento lá dentro. Então, a gente tem que conversar com eles e tem que procurar. Tem que procurar essas pessoas. Quando a gente está, ele não é visitinha de, muitas vezes, se perguntam assim, ah, mas o senhor vem aqui, é rapidinho. Não, não é rapidinho. Porque o trabalho do síndico era uma coisa que eu queria comentar até. O trabalho do síndico não se prende somente dentro do condomínio. O trabalho do síndico, ele é voltado fora do condomínio. Ele ultrapassa o condomínio. Por quê? Porque nós, geralmente, estamos levantando orçamentos. Nós estamos conversando com o prestador. Nós estamos assinando um documento que precisa para o condomínio. Renovando o PPCI, conversando com o engenheiro. Então, muitas vezes, a visita não quer dizer muito. Não é o trabalho do síndico ali. A visita não é o trabalho do síndico. O trabalho do síndico, ele vai longe. Ele ultrapassa a fronteira do condomínio. Não se restringe somente dentro do condomínio. Ele vai longe. A gente trabalha, assim, eu posso te dizer, assim, que se eu saio de um condomínio, ou estou no condomínio, eu estou respondendo a outro condomínio quando eu estou dentro desse condomínio que eu estou visitando. Então, as coisas, assim, a gente está trabalhando dentro de um condomínio para outro condomínio. Sempre. Então, assim, não é... A visita não sintetiza o trabalho do síndico. A visita não sintetiza. A visita é a pessoalidade do síndico estar no condomínio e fazer a interação com alguém. Essa é a visita do síndico. É o mais importante. O orçamento do condomínio é uma das funções básicas do síndico, né? Como é que ficou o orçamento do condomínio agora com essa pandemia? A gente sabe que muitas pessoas perderam o emprego, a idade de imprensa aumentou. Como é que o síndico está fazendo para conciliar isso, para equilibrar isso? A questão dos orçamentos... O orçamento financeiro, né? O orçamento financeiro. Ah, o orçamento financeiro do condomínio. Exatamente. Bom, a questão financeira do condomínio foi, assim, interessante, porque mesmo com a pandemia, houve muitas pessoas que buscaram a conciliação e os acordos. Botar em dinheiro que estava atrasado. Botar em dinheiro que estava atrasado. Porque, vamos fazer uma brincadeira, muitos deixaram de viajar e aquele dinheiro que seria usado para viagem, usou para pagar o condomínio e as parcelas atrasadas. Então, isso aí foi muito bom. Mas, por outro lado, a gente fica consternado e preocupado com as pessoas também que perderam o emprego, que a gente sabe, a gente está fazendo trabalho no condomínio, mas a gente sabe também que muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia. E o que a gente tentou fazer? Tentou fazer esses acordos, essas judiciais. Parcelamento desses boletos, né? Para a gente tentar conseguir arrecadar, ter uma renda. Mesmo que a pessoa pagasse menos, mas incidindo juros, coisa e tal. Olha, eu posso pagar tanto. Dá para fazer um acordo assim? Olha, não seria o ideal, mas pelo menos você está contribuindo de alguma forma. Vai ficar atrasado, vai pagar juros. Não tem problema, mas eu quero botar em dia, Maurício. Eu não quero deixar o meu condomínio atrasar muito, que depois vai ficar uma dívida muito volumosa e eu não vou conseguir pagar lá adiante. Então, pelo menos eu quero parcelar. Os investimentos foram prejudicados? Obras, reformas? O que o síndico está fazendo da Segurano? Vamos deixar para fazer mais para frente? Eu, particularmente, falo por mim, Maurício, como síndico. Não falo pelos demais que atuam como síndico, mas eu, Maurício, quando estourou a pandemia mesmo, no 20 de março ali, eu cheguei para os meus conselheiros e falei, a partir de hoje, todas as obras que não são essenciais estão paradas. Por quê? Primeiro porque a gente não sabia como é que seria a estabilidade na questão das pessoas. Então, parei e tranquei tudo. Obras essenciais, sim. A gente não parou. Um portão quebrar, a gente não tem como dizer assim, olha, não vou mandar arrumar. Não, tem que mandar arrumar. As pessoas estão saindo de casa, um portão eletrônico não está acionando. Não, tem que chamar alguém para acionar o portão ali, tem que chamar alguém para arrumar. Mas algumas obras que não são assim, de primeira necessidade, sim, foram paradas por uma questão de economia para dar uma segurança, porque a gente não sabe, de repente, o que poderia acontecer, uma insolvência geral do condomínio e a gente, de onde é que tiraria esse dinheiro. Então, a gente trancou as obras e agora, eu até passei para um proprietário, passei, ó, a partir de outubro, novembro, as coisas devem estar melhorando e a partir daí a gente vai começar a retomar essas obras que são mais necessárias e não necessárias, mas necessárias, né? Muitas coisas, sim, que a gente precisa, obras que a gente precisa manter. É uma pintura, degrades, até pintura do condomínio, reformas, enfim, melhorias no condomínio, enfim. Essas vão começar a partir de agora, novembro, acho que agora, começa a andar um pouco melhor a situação. E não sabe também, tem eleição logo mais ali, a gente não sabe como é que vai se portar depois da eleição também, né? Então, a gente está segurando, pelo menos até o dia 15, até o segundo turno, se tiver, para ver como é que se porta. Se o comércio realmente deslanchar e as coisas começarem a abrir, aí sim, a gente vai começar a fazer. Maurício, chegamos ao nosso final, do nosso programa, né? Deixava de dar um recado final aí para os síndicos, né? Para os teus clientes, né? Enfim, para comemorar esse futuro dia 30 aí, que é o dia da produção de vocês. Está contigo a palavra. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Agradecer a todos os nossos clientes que estão com a gente e aqueles que procuram a gente para conhecer o serviço. convidar a todos os nossos clientes para aparecer no dia 30, na sede da nossa empresa lá, na Ava, com a Lina Venâncio, 1352, que a gente vai estar lá confraternizando com síndicos, seja síndico profissional, seja síndico morador. A gente está lá comemorando essa data tão importante, uma conquista para nós. Com certeza. Por enquanto não é uma profissão, mas eu creio que logo, logo vai ser uma profissão reglamentada e isso vai dar uma segurança jurídica até para o síndico. A questão de muitas vezes valor, não aviltar o valor do trabalho, muitas vezes o síndico faz valores muito baixos. Então, criar uma categoria mesmo que a gente possa ter a seriedade, mais ainda do que hoje. E agradecer a você e dar os parabéns a todos os nossos colegas aí para o dia 30, que é o dia do síndico aí. Um grande abraço e até a próxima. Perfeito. Agradeço a atenção de você, telespectador. Quarta-feira que vem teremos mais um síndico aqui. Essa semana é toda dedicada a vocês, síndicos, né? Obrigado pela audiência. Quarta-feira que vem voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio Cultural Advance Elevadores 20 anos de mercado Escolha Confiança